Contrariando o decreto estadual, a cidade de Jaboticabau mantém o comércio não essencial aberto com regulamentações próprias. A medida não acompanha, é acompanhada por autoridades competentes que analisam semanalmente a situação da saúde no município. A impressão em um passeio breve pela região central de Jaboticabau é que as atividades comerciais estão funcionando normalmente. Apesar de estar na fase 1 do plano estadual, a prefeitura estabelece uma regulamentação para que as lojas de serviços não essenciais abram de forma organizada, sem provocar aglomeração. Todo mundo sabe que a sociedade já está sofrendo consequências e algumas consequências irreversíveis. Tem comércio que já fechou, tem pessoas que estão extremamente endividadas, o desemprego já começou, é que esses números ainda não foram quantificados. As perdas já estão existindo, estão ocorrendo de maneira bastante forte na nossa cidade. Muitas empresas aqui perderam grande parte do seu faturamento e por isso a necessidade de encontrar um caminho de equilíbrio para poder manter de forma, ainda que precária, as nossas empresas, comércio, prestadores de serviço, agronegócio. Com o horário limitado das 8 da manhã às 2 da tarde, o comércio de rua pode atender com 10% de sua ocupação presencialmente. Aqui na papelaria do senhor Luiz, essa tem sido a saída para conseguir manter ativo o negócio da família. Dos 12 funcionários que tinha, hoje restaram apenas 4. Nós estamos no mercado há 28 anos e nunca tinha passado nada parecido com isso. É muito, muito assustador, muito difícil mesmo, né? Meus funcionários estão com suspensão de trabalho. Fiz um mês, eu vou renovar mais um mês e reduzimos cerca de quase 80% do meu pessoal aqui, né? Todas as medidas de prevenção de saúde estão sendo preservadas e na porta das lojas, os clientes são recebidos com a recomendação do uso de máscara e do álcool em gel. O descumprimento é passível de multa no valor de 3 mil reais ao dia. Vai melhorar, mas é gradual, né? Aos poucos, não vai ser nada assim, de uma hora para o outro. É a partir das reuniões online que acontecem semanalmente que o futuro do comércio da cidade fica decidido. A determinação da prefeitura para a abertura das lojas pode mudar dependendo dos casos de saúde. Com dois promotores, com infectologista que trabalha na nossa Santa Casa, com os diretores dos nossos dois hospitais, com o secretário de saúde, secretária da assistência social e eu. Então, todas as decisões, elas são tomadas de forma conjunta. Após a última reunião, na manhã da quarta-feira, foi decidida a manutenção das atividades. O prefeito não considera isso uma afronta ao governo do Estado que decreta o fechamento. Eu dependo, preciso e respeito muito o Estado. É que o Estado também precisa entender que nós temos aqui o nosso pulsar, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Se eu fizer o que o Estado fala, fecha tudo. O pessoal se revolta, eu faço fechar comércio, eu gero desemprego e o pessoal está na rua. A decisão de abertura parcial tem sido o fôlego para a categoria do comércio e dos serviços na cidade. A associação defende o diálogo. Com duas crises ao mesmo tempo, tanto a crise de saúde, que é a pandemia do coronavírus, como também a crise econômica, que é inevitável nesse momento. Casas noturnas, academias de ginástica e templos religiosos permanecem com as atividades interrompidas. Isso também serve para o consumo de alimentos nos estabelecimentos comerciais, que ainda estão suspensos. A fiscalização em toda a cidade tem sido intensificada, já que as autoridades acreditam que a maior fonte de contaminação não está no comércio. É mais perigoso o comércio ou o supermercado? É mais perigoso a periferia ou outros bairros, não é só, de repente, só bairro de periferia. Qualquer outro bairro que tem exposição, as pessoas passeando, caminhando, com família, sem máscara, fazendo exercício, jogando futebol em quadras. Apesar do resultado positivo, o prefeito não descarta a chance do possível fechamento, caso a contaminação na cidade aumente. Esse é o compromisso que eu tenho com o Ministério Público de Abuticabal. Bom, se os índices, se as internações, se o crescimento for acentuado, eu não penso duas vezes em recuar e fechar tudo. Thaís Mantuani, de Jabuticabal, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Thaísa Pinheiro traz mais informações. Thaísa. Bom, Rafael, a Prefeitura de Jabuticabal demonstrou que é possível agir de acordo com a realidade de cada município. E sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho agora com o especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Rafael, a quem deveria, em tese, caber a decisão pela retomada das atividades comerciais nas cidades? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Essa pergunta a gente precisa dividir em duas partes para responder de uma maneira bem didática para a população entender. Da forma como está funcionando hoje, a gente está vivendo um verdadeiro estado de sítio. O estado de sítio está previsto no artigo 137, inciso 1 da Constituição Federal. Exatamente quem que tem a competência para decretar estado de sítio? O presidente da República, ouvindo os conselhos da República, com autorização do Congresso Nacional. Então, na verdade, para a decretação em tese, seria do chefe do Poder Executivo Federal. Da forma como está acontecendo, que a gente tem os municípios com essa prerrogativa, também tem a solução pela súmula vinculante número 38 do Supremo Tribunal Federal, que ela prevê que compete ao município a determinação do funcionamento do comércio, do horário de funcionamento do comércio. Ou seja, no município, quem faz a legislação é a Câmara Municipal. Então, compete a Câmara Municipal determinar o horário de funcionamento do comércio. Então, Rafael, outras cidades da macro-região poderiam, a exemplo de Jabba de Cabal, fazer estudos e conseguir amparo da justiça para flexibilizar a abertura? Sim, com toda certeza. Com base na súmula vinculante, o Poder Judiciário local, ele não tem nem faculdade para decidir. Ele tem que decidir de acordo com a súmula. Todos os órgãos se vinculam a essa súmula vinculante. Ou seja, cabe às procuradorias municipais fazer reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal para que essa súmula seja cumprida. E falta diálogo entre os poderes para a tomada de decisões nesse período de pandemia, onde o governo federal tem um discurso, estadual ou outro, e municipal também? Sim, a gente precisa lembrar que a Constituição Federal nossa prevê uma harmonia entre poderes. Então, o que a gente precisa mais nesse momento é ter um diálogo entre as partes. Defender uma posição não significa que você está sendo a favor de outra posição. A gente precisa ter muita cautela para lidar. E num momento que precisa debater entre os poderes, precisa ter uma harmonia entre poder executivo, legislativo e judiciário. Porque da forma como foi colocada essa crise, ela é uma crise institucional entre os poderes. Você acabou dando poderes para 5.570 prefeitos tomarem decisão, 27 governadores e o presidente da república acabou tendo seu poder esvaziado. Numa situação de calamidade pública, o que a mais a gente precisa em termos de gestão é unidade de poder. E foi coisa que a gente não teve. Não existe como ter unidade e rapidez em decisão com tanta gente tomando decisão. É isso por si só, independente da linha que a pessoa segue, se é vermelho, azul, verde, rosa, a gente precisa ter unidade de comando. Então, na verdade, talvez a gente precisa rever alguns equívocos que foram cometidos por diversos poderes. E, Rafael, qual é o dano que a economia já está sofrendo? O que a gente está vendo na economia é um... Quem mais está sofrendo é o comerciante, o comércio. O dono, o pequeno empreendedor, ele está tendo que demitir funcionário, está com a renda zero, está tendo que tirar recursos do bolso para fazer acerto com os funcionários. E se a gente não resgatar ou não der um auxílio muito grande para o comerciante nesse momento, pode ser que ele venha sucumbir. E aí, se sucumbe o comerciante, sucumbe todo mundo, todas as famílias da cidade, que dependem disso, principalmente na cidade de Ribeirão Preto, vão ser diretamente afetadas. Quem tem segurado a bola alta do Brasil nesse momento é o agronegócio, que as exportações nossas têm aumentado e que se pese ter menos dias úteis esse mês do que no ano passado, as exportações do agronegócio vêm mantendo o saldo na balança comercial positivo. Ok, Rafael, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto então com outras informações. É com você, Rafael. Até já, Thaisa.